Seu número tá nos contatos que eu não salvei Vejo cada sombra me empurrar em um lindo jogo de corpo Somos um lindo jogo de corpo Seu número tá nos contatos que eu não salvei Vejo cada sombra me empurrar em um lindo jogo de corpo Somos um lindo jogo de corpo Parece que toda semana é quarta-feira de cinzas Cinza como o céu, dissipei a cinza com o meu pulmão Atinhando fogo na relação e tão cinza como nós E eu que vim do Rio, vi que em Vila Olímpia é mais difícil Falar de amor do que partida Um whisky, um bom carteado, olhando pra tua foto Ouvindo horas a mesma batida Do vigésimo quarto da noite é que a vida curta demais Pra tentar ser uma foda dessa esquina O melhor do mundo, o melhor em ponto O melhor por si já é a vida Noites bebendo me lembra o meu dom de falar merda A moral ao meu redor me lembra que elas sempre tão certas Esses otários me lembram que eu reprimi por muito tempo uma fera Consertar relações me lembra como é difícil quando ela se quebra Os momentos de solidão me fazem lembrar goles de cera E eu a confazer eu lembra de mais nada Mais, nada, mais, mais, nada, demais Corações e paz daqui Na velocidade da luz Me diz se tem alguém aí Tô precisando de luz Eles pensam que nós é fraco Eles não tão ligado Que nós tamo ligado Que eles não tão ligado É cada dia que passa Nós tamo mais preparado Nós paga o preço De som é acordado E agora não tem volta mais E agora não tem volta mais E agora não tem volta mais Não tem volta mais Não tem volta mais Então já é Se é assim Quem sou eu Pra dizer Qual jeito Certo que Isso tem que acontecer E eu Deixei fluir Foi nessa que eu vivo até Tudo aquilo que abre Manda Pedindo pra ficar Mas Não paro mais No mesmo lugar Aceitei minhas sinais de ter que girar Ao menos do que nos resta É um mundo pra conhecer Uma dessas anda é contra você E a tela morena é liberdade plena É vida mesma Que não pode ser vivida de forma pequena Independente do problema Não tema A adrenalina alimenta Mas se nós tá fraco nós se drena E é bem melhor viver sem algema Cada um na própria neurose de vira lenda Se renda Noites bebendo me lembram Meu dom de falar merda A moral meu redor me lembra Aquelas sempre tão certas Esses otários me lembram Que eu reprimi por muito tempo uma fera Consertar relações me lembra Como é difícil quando ela se quebra Os momentos de solidão me fazem lembrar Goles de cebola E o óculos faz eu lembrar de mais Nada A Balão A aquimal O que eu deixo Os momentos de solidão? Ne videos